É, chegou o final de ano, puta que época da hora né meu, eu adoro o final de ano, eu adoro ver Irina Paulista, tá tudo decorado, se bem que agora tá muito menos decorado do que tava antes. É uma delícia a sensação de, você sabe que você vai se reunir com a família, você vai tá uma baita janta, você vai ficar até meia noite juntos, trocar presentes. Eu não tô em um espírito tão religioso, envolvido na questão do Natal, é muito mais a questão de família, mas eu acho que é cada um como viveu suas experiências, eu adoro essa época. E a produção de conteúdo do canal vai diminuir um pouco agora, pra vocês aproveitarem as férias e não ficarem olhando muito sobre investimentos e tudo, porque a ideia do minimalismo financeiro é essa, é vocês relaxarem, aproveitarem o tempo que vocês tem pra aproveitar e no momento que você realmente aprender, você ter o conteúdo que eu vou te passar bonitinho, mas a ideia é que você descanse nesse final de ano e o vídeo de hoje é exatamente apresentar um conceito que envolve 100% do descanso, que é o ócio produtivo. O ócio produtivo é um conceito que eu já fiz um vídeo, mas esse vídeo não foi pro ar, é o vídeo que na época eu tava careca ainda da introdução do canal, se você não achar a introdução do canal, é o vídeo que tá na intro mesmo, é bem bacana, tem 30 segundos, eu tava extremamente careca, queria começar o canal lá em agosto de 2020, só que não tive coragem, porque na época eu tava começando um trabalho novo, tava, ainda tinha medo de postar minha imagem, e o Johnny Pills, cara, é o melhor conteúdo pra isso, porque é um conteúdo que é muito cara aberto, é muito lindo, e eu sinto que eu não sinto necessidade de ficar editando, de ficar olhando, é simplesmente pegar esse vídeo e jogar no YouTube do jeito que tá. Bom, esse conceito do ócio produtivo, então já chegando a essa época de final de ano, faz muito sentido, é pra você realmente descansar esse tempo que você tem pra descansar. Muitos de nós estamos em férias agora, e o ócio produtivo é exatamente isso, você pega esse tempo de descanso, o tempo livre que você tem, descansa bem, porque esse tempo que você descansa, você vai usar ele no momento que você estiver produzindo. Realmente, se você estiver produzindo, você vai produzir melhor porque você tá mais descansado. Muita gente pergunta, pô, mas faz tanta coisa, é projeto de empresa que você tá abrindo, você tá fazendo faculdade, começando em outros empregos, é tanta coisa, como você concilia tudo isso? Cara, eu sou muito eficaz no momento que eu tô trabalhando, que eu tô produzindo. Então eu sinto que realmente é o que importa, e eu não deixo de dormir por causa disso, eu durmo às vezes 7, 8 horas por noite, e o que importa é o que eu faço enquanto eu tô acordado. Quando eu tô acordado, eu tô focado, eu tô produzindo, fazendo o que eu gosto, fazendo o que eu amo, eu adoro fazer tudo o que eu faço, é sentar, é produzir, escrever roteiro, é editar, é criar arte pro canal, produzir minha marca pessoal, postar texto no LinkedIn, então tudo isso eu faço com muito amor, é sentar a frente da câmera hoje, gravar esse vídeo sem script nenhum, é uma delícia, e pegar esse vídeo depois e soltar pra vocês, mas o momento que eu descanso, o momento que eu tô descansando, eu realmente tô com a minha cabeça focada lá, e o conceito do nosso produtivo é esse, você deixar de produzir tanto durante o dia, muitas vezes a gente tá indo pro trabalho, indo pra faculdade, ouvindo podcast, lendo livro, consumindo conteúdo da internet, e às vezes, cara, você tá, é muito massivo essa rotina, de você, pô, ler uma matéria no jornal, sai pra faculdade, já vai ouvindo um podcast sobre algum conteúdo, aí você chega na faculdade, aprende um monte de teoria, um monte de coisa, sai da faculdade, bota o fone de ouvido de novo, começa a produzir mais conteúdo, é assim, é um negócio que às vezes é um pouco maçante, muitas vezes eu me pegava, assim, de final de semana, que eu tava assim, eu não consigo abrir meu celular, eu não consigo ver o Instagram, eu não consigo fazer nada, porque eu estou extremamente cansado de tudo que eu tô fazendo, e a questão do nosso produtivo é essa, cara, você chegar, assistir esse vídeo até o final, claro, pra você entender o que eu acho produtivo, desligar e falar, pô, esse é o momento de descanso, esse é o momento que eu vou tirar pra mim, porque eu sei que quando eu voltar, eu vou estar mais produtivo, tem um livro muito legal, eu vou deixar aqui também, no link de descrição, pra vocês comprarem, que chama When, Quando Fazer as Coisas, o When é de quando em inglês, e é muito bacana, porque ele fala assim, da sua rotina de tempo durante o dia, então eu sou uma pessoa que eu já identifiquei que sou uma pessoa da manhã, e à tarde, lá por volta das 3, 4 horas da tarde, eu caio muito de rendimento, então esse momento é o momento que eu paro, eu sei que eu preciso descansar, porque eu não funciona, eu vou cair nesse ócio produtivo, e quando eu descanso até as 4, depois eu consigo ter um pico de novo, de produtividade, e a ideia não é pra você ficar produzindo o tempo todo, produzindo, 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 pô, descansa, aproveita o jeito que a sua família, a ideia do minimalismo financeiro é essa, eu vou te trazer um método prático pra investir, que você não precisa ficar o tempo todo olhando bolsa de valores, olhando grupos, falando com assessores, discutindo teorias com assessores, ficar olhando bolsa, várias movimentações de compra e venda, a ideia é pra eu te trazer um método que seja simples pra você, pra você investir, e não se preocupar tanto em aproveitar esse tempo que você tem com a família, porque, por exemplo, a bolsa, que a bolsa de valores vai estar aberta durante esses dias, que anteceguem um pouco o Natal e o Ano Novo, ela só não vai funcionar dia 25 por ser feriado, mas ela vai estar lá, variando as ações, e acreditem, existem muitas pessoas que vão ficar olhando o dia inteiro, vão pegar esses dias de férias pra ficar fazendo várias movimentações, enquanto poderia estar aproveitando com a família, organizando uma bela ceia de Natal, ou se você não comemora Natal, pô descansando, produzindo algum conteúdo por fora, realmente aproveitando esse tempo pra outras coisas, então, tudo que eu trago aqui nesse canal é pra você manter sua sanidade mental, pra você ficar tranquilo em relação aos seus investimentos, e não ter que ficar o tempo inteiro tendo esse olhar econômico pras coisas, que é muito chato, cara. Eu, gente, eu tô gravando isso numa quinta-feira, eu não faço a ideia como a bolsa desempenha hoje, porque realmente não tem necessidade de eu ficar olhando, e eu sei que isso vai me gastar uma energia emocional, de ver como minhas ações estão indo, tanto quanto minha sanidade mental, de, pô, poderia estar fazendo outras coisas, são muito mais produtivas do que ficar vendo bolsa, ou qualquer outra coisa. A ideia desse vídeo é trazer esse conceito do ócio produtivo, que é, descanse, tenha períodos no dia que você descansa, que com certeza você vai ter uma melhor produção no final. Cara, faça o que é melhor pra você, manter a sua sanidade, a ideia é eu trazer aqui um tipo de conteúdo que seja de cara limpo, sem script, e que funcionar pra mim, e eu quero compartilhar algumas experiências com vocês. Esse é o conceito dessa semana, o ócio produtivo. Espero que vocês tenham gostado. Abaixo tem todos os links que eu já mencionei, que é o link do livro. Tudo isso tá no link aqui na descrição. Muito obrigado por ter assistido até o final, e aguentado eu falando até esse final. e Feliz Natal! Tchau!